Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz para vocês todo dia útil vídeos sobre as tecnologias da mobilidade e sobre a vida em movimento. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho e se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí para receber todas as notificações. Hoje nós estamos na pista de testes da Mercedes-Benz em Iracemápolis, no interior de São Paulo, para conhecer as tecnologias de caminhões autônomos. Tem caminhão semi-autônomo, como esse aqui da Gruner, tem também caminhão com automação nível 4 e tem um caminhão que é controlado por controle remoto. E você não perde nenhum detalhe aqui comigo. Bora lá! De olho nas operações especiais de diversos clientes e aproveitando os avançados sistemas eletrônicos de seus caminhões, a Mercedes-Benz hoje oferece três tipos de automação para aplicações específicas nos setores de transporte, logística e agronegócio. A primeira delas é a mais conhecida, o caminhão semi-autônomo. Em parceria com a Gruner, a Mercedes-Benz oferece máquinas inteligentes montadas a partir de caminhões de sua marca que são capazes de operar em demandas da colheita da cana-de-açúcar, por exemplo. Equipado com um sistema de georreferenciamento, uma direção precisa e sensores especiais, o caminhão Mercedes-Benz Gruner conta com uma bitola especial e pneus de alta flutuação para cumprir uma missão importante, trafegar pelas áreas de plantio de cana, acompanhando a colheita e dando suporte ao transbordo, a uma velocidade mínima e com uma precisão de centímetros em linha reta para não pisotear os brotos da cana e não comprometer as próximas safras, aumentando a produtividade da lavoura. Nesse tipo de aplicação, o motorista apenas coloca o caminhão em posição e monitora tudo de seu posto de comando. A outra solução desenvolvida pela Mercedes tem parceria com a Lumi Robotics e consiste em um caminhão que se dirige sozinho, pois é equipado com um sistema de autodireção, alimentado por um software poderoso, por sensores de luz, os LIDARs, sensores de presença e câmeras de alta resolução. O caminhão consegue detectar em seu entorno, identificar pedestres ou obstáculos e trafegar sozinho em ambientes confinados, fazendo seu trabalho dentro de empresas de logística ou indústria. Ele toma decisões como parar diante de um obstáculo ou de uma faixa de pedestre e retomar o seu caminho. Ele é utilizado, por exemplo, pela IP, fabricante de produtos de limpeza do interior paulista. Esse exemplar tem nível de automação 4. Já para mineração ou construção, para trabalhar em ambientes de risco e preservar a vida dos operadores e dos motoristas, a Mercedes-Benz oferece um sistema de direção remota e controle via rádio. Por meio de um controle simples ou de uma central de comando remota, o operador ou a operadora dá os controles pela interface eletrônica e o caminhão recebe os sinais e trabalha conforme solicitado, como se fosse mesmo um carrinho de controle remoto. Essa aplicação salva vidas e é muito importante para a mineração. E é claro que eu não perdi a oportunidade de operar esse, entre aspas, brinquedo gigante cheio de tecnologia. A sensação é incrível e não leva muito tempo para a gente pegar o jeito. Essa gravação aí foi feita na pista de testes da Mercedes-Benz, lá em Iracemápolis, no interior paulista. Ah, e a gente conversou com o Marcos Andrade, que é o gerente sênior de marketing de produto caminhões da Mercedes-Benz do Brasil, para saber mais sobre essas tecnologias e iniciativas em caminhões autônomos. Na verdade, a gente tem, como você falou, três tecnologias. A primeira é a da Gruner, que a gente chama de caminhão semi-autônomo, onde você tem um operador, você tem um motorista ainda dentro da cabina que faz uma supervisão da operação. Ele leva o caminhão até as linhas de corte da cana, que é a operação principal, aí onde esses caminhões atuam. Então ele leva até a linha de corte, depois o computador assume e com muita precisão, e essa grande vantagem da máquina agrícola da Gruner é que com muita precisão ele mantém o caminhão na linha de corte e isso aumenta muito a eficiência da lavoura. Então esse é o primeiro caminhão semi-autônomo, depois a linha de corte o motorista assume de novo, coloca o caminhão em outra linha de corte ou leva para o transbordo. Então é um misto entre uma atuação da máquina e do motorista. Depois a gente tem um avanço disso, que é a nossa parceria com a Lume Robotics, que é, em termos reais e práticos, a solução que a gente aplicou no centro de distribuição da fábrica da IP. Então ali a gente tem uma operação 100% autônoma, ou seja, não há motorista dentro da cabine. E o computador, ele recebe uma série de algoritmos e ele toma decisão, ele vai atuando de acordo com todos esses algoritmos que a gente alimenta no sistema e não precisa de nenhum tipo de intervenção do ser humano. E aí tem uma outra tecnologia, que é a tecnologia do rádio controle, que na verdade é utilizada para você operar caminhões à distância, especialmente em regiões onde você tem difícil acesso, onde você tem algum risco de acidente. Então é muito típico nas operações de descomissionamento de barragem, onde você não pode colocar o ser humano dentro do caminhão e fazê-lo atuar ali por causa do risco. Então você consegue atuar à distância e aí é como um brinquedinho mesmo, né? Então é como um brinquedo de controle remoto, onde você fica com o operador dentro de uma cabine, de uma cabine de comando e através de um joystick você vai operando o caminhão da forma bastante eficiente e segura, né? Eu acho que o foco bastante grande aí é na segurança. E por que o produto Mercedes-Benz recebe bem as tecnologias de automação? Isso é uma questão da eletrônica do caminhão, alguma coisa que já é preparada na própria engenharia de vocês? Esse é o grande diferencial e a evolução natural da eletrônica foi o que viabilizou isso. Então no passado a gente tinha soluções de automação onde você precisava de uma série de intervenções externas no caminhão. Então você colocava, é quase que um robozinho, entre aspas, para atuar. Então você precisava de pistões, você precisava de sistemas pneumáticos para fazer a atuação no sistema de freio, no sistema de aceleração, na direção. Hoje você tem simplesmente uma caixinha eletrônica que recebe o comando externo para os sistemas dos nossos parceiros e ele atua diretamente no sistema da Mercedes-Benz. Então o nosso cliente também se sente seguro porque não existem outros componentes externos e a gente dá a garantia total em relação aos nossos sistemas que estão testados e comprovados. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like que ajuda bastante o nosso trabalho e segue a gente aqui nas nossas redes sociais para receber todos os nossos conteúdos. E também lê a gente no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho